Eita menina eu virei teu fã Eita menina eu virei teu fã Faz um movimento, se prepare e vai Pras moleque tá solteira dá um grito e vai Toma, 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 toma Pras moleque tá solteira dá um grito e vai Toma, 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 toma Faz um movimento, se prepare e vai Eita menina eu virei teu fã Eita menina eu virei teu fã Faz um movimento, se prepare e vai As moleque tá solteira dá um grito e vai Toma, 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 toma Eita menina eu virei teu fã Toma, 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 toma faz um novo imenco, se prepare vai Paragatá, 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 paragatá Toma, toma, toma E aí ele é G da Fuck, original